A semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, um passo importante, foi dado na luta pelos direitos fundamentais e pela liberdade e igualdade do sexo feminino. O PSOL protocolou hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação que pede a descriminalização do aborto em gestantes com até três meses de gravidez. Os representantes do PSOL apresentaram ao Supremo Tribunal Federal documentos que comprovam que mais de 500 mil mulheres realizaram aborto no Brasil em 2015. A ação do PSOL visa a garantir este direito de decidir com segurança, com assistência, porque o direito de decidir pelo aborto já está sendo exercido por um número gigantesco de mulheres. As que têm condições financeiras de fazer alguma insegurança, o fazem. Segundo o DataSus, Departamento de Informática do SUS, a prática do aborto inseguro é a quarta maior causa de mortes maternas no Brasil. Para a presidenta da ONG feminista Artemis, o perfil das gestantes que praticam aborto é bem genérico. Pesquisas realizadas mostram que a mulher que aborta é predominantemente uma mulher casada, com filhos, católica, inclusive, elas se dizem católicas. Então, o aborto está presente em todas as classes sociais. E as causas para a interrupção da gravidez são diversas. Pode estar acontecendo um estupro marital, ou seja, essa mulher pode estar sendo submetida a relações sexuais sem consentimento dentro do casamento, e por isso ela está engravidando. E aí é possível ter uma ação. Ou pode estar acontecendo uma falha no método contraceptivo, ou que outro problema está acontecendo que leva essa mulher a buscar um aborto. No Brasil, o Código Penal de 1940 prevê punição de 1 a 3 anos de prisão para gestante que realizar aborto clandestino. Estamos há mais de décadas em retrocesso se comparados a países da Europa e América Latina. Em Portugal, Suécia, França e Uruguai, o aborto não é considerado crime. E estatísticas constatam a redução de danos para a saúde da mulher. Nos países onde o aborto foi descriminalizado e o Estado passou a atender essas mulheres, primeiro que a morte materna, por essa razão, foi a zero. E depois é que nos anos subsequentes, como no Uruguai, a gente tem visto agora, o número de abortos tem caído. Para a presidenta da organização feminista Sempre Viva, a questão da paternidade também precisa ser debatida. Quando se criminaliza uma mulher pelo aborto, nunca se pergunta quem foi o homem que engravidou, em que condições que essa mulher engravidou. A gente sabe que existem muitas formas de controle sobre as mulheres e que os homens exercem essas formas de controle. A descriminalização do aborto em gestantes com até três meses de gravidez proposta na ação apresentada hoje pelo PSOL já teve um sinal positivo no Supremo. No final do ano passado, a primeira turma da corte decidiu, em um caso específico, que a suspensão da gravidez com até 12 semanas não é crime. Resolver essa questão é um fator de justiça. Aborto é um direito das mulheres, um direito que tem que ser respeitado e que tem que ser assegurado na saúde pública do Brasil.